Seja bem-vindo ao mundo marcial. Muay Boran é baseado em técnicas fundamentais que foram transmitidas por gerações, começando na história antiga da Tailândia e na região do sudeste asiático. Neste vídeo abordarei as técnicas poderosas e eficazes de Muay Boran, essas técnicas que tornaram esse estilo eficaz nos campos de batalha do período de guerra do Reino do Sião, que remonta a centenas, se não milhares de anos. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Muay Boran se traduz literalmente como boxe antigo e foi o sistema de luta desarmado dos antigos guerreiros siameses que foi usado no campo de batalha. Fora da guerra, o Muay Boran foi desenvolvido como um sistema para organizar batalhas para escolher o melhor dos guerreiros que eram então selecionados como guardas do rei. Muay Boran também é conhecido como a arte dos nove membros devido à inclusão de cabeçadas como parte das técnicas de Muay Boran usadas em combate. Como tal, o Muay Boran envolve uma ampla gama de técnicas de luta, aprimoradas pela aplicação de vários exercícios. As técnicas fundamentais do Muay Boran são divididas em dois grupos. Mei Mai – Técnicas Básicas Luke Mai – Técnicas Avançadas Ambas as técnicas empregam contra-ataques para defesa e ataque. O principal objetivo do Muay Boran é infligir dor ao oponente por meio de múltiplos golpes, com o intuito de encerrar a luta. Com cada técnica, existem variações de estilos empregados. Técnicas de Mei Mai Akinguan Aiara – Quebrando a tromba do elefante A técnica envolve segurar a perna do atacante em uma posição de chute médio e aplicar um golpe de cotovelo nos músculos da coxa da perna capturada. Esta ação é semelhante a quebrar a tromba de um elefante. Jorashi Fadhang – Chute de Calda de Crocodilo Jorashi emprega um chute giratório voltado para a cabeça ou pescoço do oponente. A perna é esticada e a ponta do calcanhar aponta para o alvo. A força desse chute depende de quanto a perna está estendida. Também pode ser usado para atacar um oponente por trás, caso em que se assemelharia a uma cauda de crocodilo. Esta técnica requer muita força corporal devido ao seu movimento giratório. Não está em trick, perfurando a adaga. Neste golpe, o praticante utiliza um braço defensivo para bloquear o soco do oponente. Simultaneamente, ele usa o cotovelo para atingir as costelas e o peito do atacante em um movimento penetrante como uma adaga. Técnicas de Luke Mai Anuman Tawai Vain – Macaco apresenta o anel Nomeado em homenagem ao deus hindu, Anuman se assemelha a um soco-a-percute, no entanto, emprega as duas mãos. Os pontos visados são a garganta ou o queixo do oponente. Esta técnica pode ser transformada em uma enxurrada de ataque se as duas mãos forem combinadas. A ênfase aqui está na precisão e não na força. Huesi Bodhya Huesi Bodhya é uma frase tailandesa que significa remédio para esmagar eremitas. A técnica envolve pular no joelho do atacante e desferir um golpe de cotovelo bem no topo de seu crânio. A técnica é usada como postura finalizadora do Mueboran para incapacitar um oponente. Ir um Muan Fahendin – virando a terra Aqui, o praticante fazendo um giro de 180 graus com o cotovelo que cai no pescoço ou na garganta do oponente. Hong Peakyak – quebrando a asa do cisne A técnica envolve interceptar um soco e, por sua vez, lançar um golpe de cotovelo no ombro do braço que dá o soco. Se o cotovelo for golpeado perfeitamente, isso poderá levar ao deslocamento do braço do oponente. Estilos de Mueboran Mueboran é um termo genérico que inclui diferentes estilos associados a diferentes regiões do país. Esses estilos em si são distintos e únicos e incluem seus próprios sistemas de luta, técnicas e métodos de treinamento. Cada um desses estilos de Mueboran carrega consigo uma história rica e um conjunto distinto de técnicas, refletindo as diversas tradições e influências regionais que moldaram as artes marciais tailandesas ao longo dos séculos. Mue Tazal O Mue Tazal enfatiza ataques fortes e contundentes. Conhecido por suas técnicas devastadoras de cotoveladas e joelhadas, esse estilo é altamente eficaz em combate corpo a corpo. Os praticantes de Mue Tazal costumam utilizar rasteiras e arremessos poderosos para dominar seus oponentes, tornando-o um estilo formidável na arena. Mue Shaya Originário das províncias do sul da Tailândia, o Mue Shaya é conhecido por suas técnicas defensivas e trabalho de pés evasivo. Este estilo enfatiza movimentos fluidos e usa a energia do oponente contra eles. Os praticantes de Mue Shaya empregam técnicas manuais complexos e contra-ataques, tornando-o um estilo que requer tempo e habilidades excepcionais. Mue Korat Mue Korat é caracterizado por sua abordagem agressiva e implacável de combate. Com foco em chutes poderosos e golpes devastadores, os lutadores de Mue Korat são conhecidos por sua ferocidade e espírito inflexível diante das adversidades. Mue Lopburi Originário da região de Lopburi, o Mue Lopburi enfatiza movimentos rápidos e precisos. Este estilo incorpora uma ampla gama de técnicas, incluindo socos poderosos, chutes rápidos e cotoveladas astutas. Os praticantes de Mue Lopburi são conhecidos por sua abordagem estratégica, combinando ataque e defesa perfeitamente. Mue Boran tem grappling? Embora o Mue Boran seja frequentemente conhecido por suas técnicas de golpes, é uma arte marcial abrangente que inclui vários aspectos do combate. E a luta agarrada é um deles. No Mue Boran, os praticantes são treinados em técnicas de combate corpo a corpo que envolvem rasteiras, agarrar, arremessar e controlar os oponentes no solo. Uma das características distintivas do Mue Boran é o uso de técnicas Lepo Plum, que envolvem agarrar e controlar o pescoço ou a cabeça do oponente. Essa técnica pode ser usada para realizar ataques poderosos e controlar os movimentos do oponente. O clinching, onde os lutadores mantêm contato próximo e tentam controlar os corpos uns dos outros, é um aspecto significativo do componente de luta agarrada do Mue Boran. A partir do clinching, os praticantes podem desferir joelhadas, raspagens e quedas devastadoras, quebrar o pescoço, pernas entre outras técnicas. O grappling no Mue Boran não é o mesmo que o jiu-jitsu moderno ou a luta livre, por exemplo, mas incorpora elementos de clinching e controle de solo para neutralizar os oponentes e ganhar uma posição dominante para poder golpear e eliminar. É importante observar que a extensão e a profundidade do grappling no Mue Boran podem variar de acordo com a linhagem, o instrutor e o currículo de treinamento. Algumas escolas podem dar mais ênfase às técnicas de grappling, enquanto outras podem se concentrar mais em golpes e em outros aspectos da arte. No entanto, o grappling é uma parte legítima e integrante do Mue Boran, contribuindo para o seu significado histórico e eficácia geral como arte marcial. Armas do Mue Boran Historicamente, os praticantes de Mue Boran na antiga Tailândia não eram apenas hábeis no combate desarmado, mas também treinados no uso de várias armas tradicionais tailandesas. O aspecto do treinamento com armas do Mue Boran é conhecido como Krabi Krabong, seu significado se traduz nas palavras espada e bastão. Krabi Krabong envolve aprender como manusear e lutar com armas como Krabi Krabi, o bastão é uma arma versátil que permite técnicas tanto defensivas quanto ofensivas. Os praticantes aprendem golpes, bloqueios e técnicas em equipe. Da Ab Song Mu, espadas duplas requerem um alto nível de habilidade e coordenação. O treinamento inclui várias técnicas de corte, estocada e defesa. Da Ab Song Ngul, adagas duplas são lâminas curtas que os praticantes usam para executar ataques rápidos e letais de perto. Da Ab, as técnicas de espada única envolvem movimentos precisos de corte e estocada, juntamente com manobras defensivas. Ngal, é uma arma de haste com lâmina e gancho na ponta. O treinamento inclui técnicas de corte, estocado e desarmamento. Sai, o sai é uma arma curta com duas pontas. O treinamento inclui ataques, bloqueios e técnicas de desarmamento. Shabankral, o Shabankral é um bastão longo usado tanto para ataque quanto para defesa. A inclusão do treinamento com armas do Mu'e Boran serviu a propósitos práticos nos tempos antigos, pois os guerreiros precisavam ser proficientes no combate armado para autodefesa e proteção no campo de batalha. Também complementa as técnicas desarmadas, já que muitos princípios e estratégias das formas de armas são transferidos para as técnicas de mãos vazias do Mu'e Boran. Embora a ênfase no treinamento com armas possa variar entre as diferentes escolas e instrutores de Mu'e Boran, o treinamento tradicional inclui técnicas armadas e desarmadas, mostrando a rica herança marcial da antiga Tailândia. Os praticantes de Mu'e Boran são conhecidos por sua força, agilidade, resistência e resistência mental. Além de seus benefícios físicos, Mu'e Boran também promove um senso de comunidade e patrimônio cultural. Muitas escolas de Mu'e Boran na Tailândia e em todo o mundo enfatizam a importância de respeitar a tradição e aprender sobre a cultura e a história tailandesas. Apesar de sua longa história e significado cultural, Mu'e Boran não é tão conhecido quanto seu homólogo moderno, Muay Thai. No entanto, há um interesse crescente em Mu'e Boran entre os entusiastas das artes marciais que apreciam sua rica história, técnicas tradicionais e significado cultural. Esteja você interessado em aprender autodefesa, melhorar sua forma física ou explorar a cultura tailandesa, Mu'e Boran oferece uma experiência única e gratificante em artes marciais. Com suas técnicas poderosas, rica história e forte senso de comunidade, Mu'e Boran é uma arte marcial que vale a pena explorar. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!